Fala players! Trazendo hoje um jogo de luta para celular, já deixa o like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Vamos escolher esse cara aqui, vai. Parece que tem que juntar o ouro para poder abrir novos personagens. Vamos lá para a luta então. O cara é meu clone. Eu sou o mais claro, o que está mais com luz. O cara é uma entretenção. Parece que o cara tem vida para caramba. Aquela energia ali, só eu que estou usando, com certeza é um bot que estou jogando contra. Não tenho a menor dúvida, ele não gasta energia nenhum. Mal tirou minha vida. Tinha um negócio lá de dois players, só que eu não entendi o que é aquele negócio de dois players que tinha lá. Agora é contra o segundo cara. Ah, é tipo aquela torre do Mortal Kombat. Eu acho que vai ficar mais difícil aí com passar aí. Quanto mais a gente passar em fase vai ficar mais hard. Eles ainda não estão usando energia. Acho que é um jogo de luta clássico do Nintendinho. Acho que esse gráfico aqui já chegava a ser de play 1 já né. Não sei se o Nintendo tinha essa capacidade aqui. Esse cara tem bastante vida também, acho que eu estou perdendo para ele. Não, não estou não, ele tem mais vida aqui. Estou e não estou, se é que dá para entender. Ah, esse cara gasta um pouco de energia sim. Eu estou perdendo o fake para ele. Estou errando meus poder, estou quase morrendo. Segunda fase era difícil para caramba. Vamos lá tentar uma revanche, mudou de mapa aí. Poderíamos bater um pouco nele. Se bem que na outra eu comecei batendo também. Vou usar melhor meus poderes aí. Eu achei que eu tava batendo no cara. O cara vem e vira. Caramba que espancado aqui velho. Não sei porque esse cara tem bem mais vida que eu. Eu tinha que ter algo a mais que ele também. Pra ser balanceado. Não posso perder agora não velho. Que isso velho. Por muito pouco. Muito pouco. O próximo é uma garota. Isso ai. Vamos lá pro fight. Ela tem ainda mais vida que o outro cara. Vamos lá velho. 2k de vida. Vai bagaça. Vamos lá no campo aqui. Ainda assim acho que eu perco. Tem muita vida. A dobra de vida que eu tenho. Calma. Olha só quando a gente consegue dar uns combos nela. Eu tenho só perder depois de uma batalha demorada dessa. E eu tô perdendo. E ela acordou pra vida. Bom. Eu arranquei 1.000 e quase 1.500 vidas dela já. Se fosse um jogo mais justo eu tinha ganhado. Só um milagre agora pra ganhar. É isso. Se tivesse como fortalecer o meu personagem seria legal. Vou tentar ficar aqui prendendo ela. Tá funcionando até então. Se a gente igualar 1.000 a 1.000 ali. Não rola. Ela escapou. Estamos ganhando bem agora. Aprendi um combozinho legal aqui ó. 15, 16, 17. Vai. Vou escapar depois de um tempo. Tudo bem vai. Vamos ganhar fácil isso aqui em. Não sei que técnica ela usa.